O início da sétima temporada de Boku no Hero é eletrizante com uma das batalhas mais épicas do anime. Nesse vídeo nós vamos ver como foi Star in The Strip vs Shigaraki Batalha Completa e se você ficou curioso, segue comigo e já deixa aquele like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Star in The Strip é o maior empecilho no caminho do Alpha Run em busca por dominação, mas também poderia ser sua principal arma se eles conseguissem roubar sua individualidade. Quando Star e seus caças estavam a 50 quilômetros de onde deveriam pousar e serem recebidos pelos heróis, o Shigaraki aparece diante deles em cima de um longo voador. Star brinca sobre ele ter vindo em pessoa dar boas-vindas a ela, mas ao mesmo tempo questiona se ele é o vilão chamado Alpha Run. Ele responde a brincadeira com quem sabe, quem será que sou eu? O líder dos caças avisa que esse é o Shigaraki, um cara capaz de disparar pulsos eletromagnéticos. Ele manda todos levantarem escudo e desativarem o piloto automático das aeronaves. Mesmo já sabendo a resposta, ele ainda pergunta para Star se é para atacar ou defender, o que é respondido com um smash. Ele entende a ordem, mas deseja que pelo menos uma das aeronaves aterrisse intacta. Ela manda todos os caças entrarem em formação, sem medo, já que é hora de caçar vilões. Mas se qualquer coisa acontecer, vai cuidar para mandar os corpos de cada um para suas famílias. O Shigaraki, por sua vez, sabe que ele ainda é Shigaraki, mas sente uma sensação estranha de que também é Alpha Run. Ele prepara seu ataque com três individualidades, para lançar uma onda de choque absurda em direção aos jatos, e ainda desafia Star para ver quem toca em quem primeiro. Ela se surpreende com a determinação do vilão em ir para cima dela com tudo, mesmo sabendo qual sua individualidade. Ao mesmo tempo que toca o ar, e ordena que em um raio de 100 metros à sua frente, a atmosfera deixe de existir, com a sua individualidade em New Order. Com isso, um vácuo de atmosfera se forma em volta do Shigaraki em forma de estrela. Enquanto ela declara que é para ele morrer com isso, sua individualidade é explicada. Após tocar em algo e proferir o seu nome, ela pode impor uma nova regra a esse alvo. Mesmo agonizando, Shigaraki só pensa no quão assustador é esse poder e quer para si. Mas sabendo que ele não morreria tão fácil, a Star ordena que lasers fossem lançados de todos os caças. Com isso, eles pensam ter vencido, mas a Star grita que ainda não. Enquanto Shigaraki segura toda aquela energia, para então lançar todos os feixes de luz de volta em diversas direções. Inclusive na própria Star, mas ela acaba segurando o laser e ordena que ele seja segurado. Enquanto se regenera, Shigaraki nota que o vácuo se desfez, então se prepara para avançar. Ele salta do Nomo em direção a Star, com uma super força capaz de cruzar os céus. Mas ela devolve na mesma moeda e já acerta um socão na cara dele. Ao mesmo tempo que pensa em como só pode usar duas regras de cada vez. Uma delas é para manter sua super força e a outra uma regra qualquer. Como resultado, Shigaraki é lançada em direção a um dos caças. Enquanto a Star lembra de quando foi salva pelo All Might, no momento em que já tinha desistido da sua vida. Então ela dá uma sentada monstruosa no Shigaraki para mostrar quem é que manda. Ao declarar que todos se inspiram no All Might, porque ele é o símbolo da paz. Além disso, ela conta que tocou nele e deu uma ordem. Se Shigaraki Tomura fizer qualquer movimento, seu coração vai parar. Aqui Shigaraki percebe que já tinha dado M. Mas então o Alphoran de dentro dele fala que pensou que em dois meses de repouso, Tomura seria seu novo eu. Mas seus impulsos destrutivos e ódio superaram suas expectativas e continuam a crescer. Mas logo eles vão se tornar um. Nem Shigaraki, nem Alphoran. Mas uma nova personalidade. Então do lado de fora, o corpo do Shigaraki se move. Mas seu coração não para. O que faz a Star se perguntar se ele não é mais Shigaraki. Mesmo que o vilão não queira essa fusão, o Alphoran só diz que seu ódio dará origem a um futuro brilhante para eles. O ódio do Shigaraki é tamanho que seu cabelo começa a crescer. Como se realmente estivesse se tornando uma outra pessoa. Então lembra de onde o seu ódio nasceu. Ao mesmo tempo que emana uma energia absurda do seu corpo. Essa energia é tão forte que mesmo a estar com sua força sobre-humana, não consegue aguentar. Ela é mandada para longe e percebe que o Shigaraki é um mistério. Já que está mudando sua forma. Shigaraki por sua vez aprende como funciona a New Order da heroína. Ele sabe que esse poder é absurdo de forte, mas que possui algumas regras ou limitações. Ele nota que tem um limite do aumento da capacidade humana. Senão teria morrido com um soco dela. Mas não tem limites para impor condições negativas. Mas que também não pode impor condições secundárias a um alvo não tocado. Por isso ela usou a atmosfera e os lasers. Mas seu ponto forte é a liberdade em alterar elementos inanimados. Ele nota que a diferença entre usar seres vivos e não vivos é o nome. Já que ambas as partes tem que ter certeza que o nome proferido é o correto. Se nem mesmo ele sabe quem é, se é Shigaraki, Alphoron ou até Shimura, não tem como funcionar nele. Mesmo assim, quer testar essa hipótese. Só que a Star já sabe que ele planeja algo, então se prepara. Os subordinados da Star perguntam o que farão se a New Order e os lasers não funcionarem. Ela ordena que eles entrem em contato com o comandante, mas isso seria demais depois deles terem saído sem permissão. Mas ela quer usar algo agora, já que tem autoridade. Ela percebe que o Shigaraki não é mais um inimigo só do Japão. Ele é um inimigo do mundo inteiro. Então tem que matar ele ali mesmo. Ela manda um beijinho pros seus camaradas, enquanto diz que vai usar eles um pouco mais. Mas um deles acaba lembrando de quando conheceu a Star e como ela disse que eles teriam que morrer junto com ela. Um dos caças derruba o Shigaraki de cima dele, mas o vilão acaba pousando em cima do seu novo voador. A Star grita que mesmo que Shigaraki entenda seu poder, não tem como o revidar. Além de que agora ela vai com tudo. Ela faz a atmosfera se solidificar mil vezes o seu tamanho, criando uma Star gigantesca. Mesmo que o Shigaraki não o veja, ele ainda sente que algo grande vem aí. Quando ela soca o vento, seu avatar gigantesco responde socando o Shigaraki com tudo. Ele e seu nome não sabem o que lhes atingiu. Mesmo assim, são mandados pra longe. Enquanto faz o movimento de palma, Star pensa que só existe uma chance de vencer, já que ele não vai falar seu nome. Quando ela bate uma palma, o Shigaraki acaba sendo esmagado pelas mãos gigantescas do avatar. Ao mesmo tempo que ela declara que vai transformar ele em pó. Ainda assim, o Shigaraki se mantém resistente. Então Star ordena pros seus bros atirarem seu laser mais uma vez. Só que agora, em direção a ela. Após isso, ela agarra os lasers e ordena que eles se solidifiquem em um feixe de luz. Ao concentrar os lasers em potência máxima nas mãos do seu avatar, ela se prepara pra atacar. Com a ponta desse feixe, ela atinge o Shigaraki e faz ele afundar no oceano com toda a força. Enquanto ele é esmagado e torrado pelo laser, Star imagina que não tem como sobreviver a isso. Mas ainda não deu seu golpe final. É só um meio pra segurar ele. Se fosse tão fácil matar esse monstro, o Enderavô teria conseguido fazer isso. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque a gente tem vários vídeos de Boku no Hero aqui no canal. Inclusive outras batalhas que ainda vão acontecer no anime e vão vir muitos mais vídeos. Pra assistir, o link vai estar no card aqui em cima pra vocês. Aqui seu superior entra em contato com ela pelo comunicador. Ele declara nunca se acostumar com a imprudência da heroína. Mas ela não se importa, só quer saber se todos os preparativos já estão prontos. Ela fica feliz ao ouvir que estão a caminho, e que o Japão também foi avisado. Como ela tá prestes a derrotar um vilão que nem o All Might conseguiu, vemos uma foto sua quando criança com o herói número 1 do mundo. Então nos é revelado que sua carta na manga são inúmeros mísseis hipersônicos intercontinentais, que ela deve garantir que acertem o Shigaraki. Antes do ataque final, voltamos um pouco no passado, no momento em que a Star estava em treinamento. Mesmo que sua individualidade seja muito forte, tem limitações. O incremento da sua força é limitado, mesmo que ela tente várias regras. Algo que até poderia ser psicológico, o que faz ela acreditar que só existe um limite porque ela é mulher. Mas seus companheiros não acreditavam nisso. Eles acreditavam que era só uma característica da sua individualidade. Mas se ela precisasse, eles estariam lá pra dar apoio. Afinal de contas, ela ainda é uma humana. Com companheiros assim, seus dias se tornaram mais felizes. De volta ao presente, enquanto os mísseis se aproximam, os companheiros perguntam se ela vai conseguir tocar todos eles. Ela confirma que sim, mas que vai precisar liberar os lasers. Então ordena que seus companheiros continuem atacando enquanto isso. O Shigaraki, por sua vez, não consegue se mover, e o laser impede sua regeneração. Mas nem é perto do suficiente pra matar ele. Só que ele percebe que a Star está esperando algo pra um ataque bem apelão. Ele ri enquanto espera sua oportunidade em um jogo mal feito como esse. Na contagem de 3, a Star levanta seu braço. Então seu avatar de atmosfera também levanta e segura todos os mísseis, enquanto seus companheiros se preparam pra atirar. A potência dos mísseis é tamanha que joga a Star pra frente, com a força que poderia arrancar o seu braço. Ao declarar o nome dos mísseis, ela ordena que todos rotacionem. Mas nesse momento, um Shigaraki em forma demoníaca emerge em direção a ela. Mas seus companheiros atiram seu laser nele pra dar o tempo necessário pra Star. Ao pegar impulso nesse giro, Star lança todos eles como um soco gigantesco no Shigaraki e explode uma área absurda no mar. O impacto desse ataque é tão grande que pode ser sentido na costa a 50km de distância. Como resultado desse ataque, vemos a Star sendo jogada pra longe, ao mesmo tempo que uma cratera enorme se abre no fundo do mar. Mas um detalhe que a Star nota é um pequeno buraco dentro dessa cratera. Buraco esse que sai um Shigaraki sádico todo desfigurado, indo com tudo pra cima dela. Enquanto ele avança, nos é explicado que ele usou o decaimento pra cavar um buraco antes do ataque fatal. Além de que usou o nomo como isca pros lasers da equipe da Star. Com isso, recebeu danos mínimos e acabou se safando daquele ataque que poderia ter matado ele. Os caças percebem que deu M, então correm em direção a Star pra servirem de prancha pra ela. Mas o Shigaraki não iria deixar isso acontecer. Ele grita pro nomo explodir. Então a onda de choque dessa explosão impede que os caças possam ficar em posição. O Shigaraki, por sua vez, é quem salta de nave em nave em direção a Star. Com seu sorriso sádico, ele corre pra roubar sua individualidade, porque ele vai usar ela com mais maestria. Só que o avatar de atmosfera da Star ainda estava ativo. No estado em que o Shigaraki estava, só precisava que ela atacasse mais uma vez. Mesmo que pra isso tivesse que matar um dos seus companheiros. Mas como o herói não pode ver seus companheiros morrerem, e pior ainda, sacrificar um deles na batalha, a Star não se move, o que dá brecha pro Shigaraki agarrar sua cabeça com tudo em um toque fatal. Ainda com o sorriso sádico de vitória, o Shigaraki declara que a ideia que mais lhe desagradava era a New World se juntar com o One for All, então fez de tudo pra lidar com cada uma dessas individualidades separadamente. Mas seu plano era pegar o One for All primeiro, e com ele, todos os heróis do exterior seriam só formiguinhas na sua frente. Mas a vinda da Star sem autorização, era o que ele mais torcia pra não acontecer. Então teve que ir pro tudo ou nada contra ela, com esse corpo imperfeito. Mas essa aposta levou a sua vitória contra essa americana. Ao mesmo tempo que se gaba, Shigaraki já tinha ativado o decaimento no corpo da Star. Mas ainda assim, ela usa sua individualidade e ordena que seu corpo não se desfaça. Seus companheiros voam em direção a ela pra ajudar, mas já era tarde demais. Sua regra não funciona, já que excede os limites do aumento da resistência física. Enquanto isso, Shigaraki ri, e concorda com um dos companheiros da Star, que chamou ela de idiota por poupar a sua vida. Aqui a Star poderia ter impedido que o Shigaraki roubasse sua individualidade, em troca da sua vida. Mas ela preferiu apostar em sua segurança e perdeu tudo. Tanto seu poder, quanto a sua vida. Agora em posse da New Order, o Shigaraki ordena que a atmosfera... Opa, algo está errado. Antes que sua ordem pudesse ser lançada, uma Star aparece diante do Shigaraki e a Alpuran, em seu subconsciente. Do lado de fora, o corpo do Shigaraki começa a enchar de todos os lados, até que finalmente explode de dentro pra fora. Quem vê de fora não entende o que está acontecendo com o Shigaraki, mas vê que ele está sendo rasgado. O Shigaraki nota que suas individualidades estão explodindo uma após a outra. Então vemos a Star com um sorriso de super-herói que veio pra resolver toda a situação. Ela já sabia que só explodir a nave não acabaria com a vida do vilão. Então antes de ter a New Order roubada, ela colocou uma regra de que a New Order se revelaria contra outras individualidades, porque resultou em uma monstruosa Star destruindo inúmeras individualidades de dentro do corpo do Shigaraki. Esse é o resultado de saber que o pior cenário seria ter sua individualidade roubada. A ordem de proteger o seu corpo era só um bônus, mas se sua morte puder garantir a segurança do mundo, isso é só um preço mínimo a se pagar. Antes do fim, Asta agradece o apoio dos seus companheiros. Todos lamentam seu terrível fim, enquanto Shigaraki está só aos trapos. Ele está em maus lençóis porque só pode retirar e dar individualidades. Ele não pode descartar uma delas. Quando ele pensa em dar pra um dos pilotos, recebe uma chuva de raios laser de todas as direções. Uma invertida que funciona, enquanto a Star está lutando de dentro do vilão. Shigaraki percebe que o refletir foi destruído, então não pode fazer nada contra os lasers, enquanto ainda tem que encarar o monstro da Star de frente. Enquanto isso, a real star começa a se desintegrar, mas não antes de agradecer o All Might por ter salvado sua vida, e permitido que ela pudesse mergulhar de cara no seu sonho. Em posição de continência, ela se despede dos seus companheiros, enquanto ri com o sentimento de dever cumprido. O Alphoran, por sua vez, enfrenta a encarnação da Star de dentro de si, enquanto pensa em uma forma de sair dessa situação dentro e fora do seu corpo. Após isso, ele usa as asas que roubou do seu nomo junto com super-força para escapar dos caças. Quando ele finalmente encontra alguém, até tenta tornar essa pessoa sem individualidade e depois passar a New Order para ela, para então poder estocar esse poder. Mas isso também não é possível. Enquanto a New Order enfrentava as inúmeras individualidades do Shigaraki, acabou se desgastando por completo até o ponto de deixar de existir. Então a batalha finalmente se encerra com estar morrendo em todos os sentidos, enquanto o corpo incompleto do Shigaraki acaba sendo nerfado ainda mais, já que perdeu inúmeras individualidades. Mas agora chegou a seu ver de participar desse vídeo, comenta aqui embaixo se a morte da Star foi um desperdício ou não. Como eu falei, a gente tem vários vídeos de Boku no Hero que eu acredito que vocês vão gostar, e eles vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito,